Oi, oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar como eu tinge o meu cabelo em casa. Já fiz o vídeo pra vocês, esse daqui é o resultado, ó. Então fique aí, confira mais um pouquinho do vídeo. Então gente, vamos começar, né? Sempre escolha um óleo, eu gosto de usar um óleo um pouco mais grosso pra poder proteger a pele, porque vermelho vocês sabem que mancha muito. Vou espalhando normal, assim, em volta do rosto, na orelha, na nuca. Pra não ficar muito manchado e pra na hora que eu for retirar a parte que borrou, ficar um pouco mais fácil. E eu vou aplicando aqui, ó. Tento não pegar no cabelo e proteger bem a pele, tá? Pode passar uma camadinha até bem grossa. Passa bem na orelha, porque quando você pinta o cabelo sozinha, você acaba pintando mais a pele do que o cabelo. Pronto, gente, eu amarrei. Agora eu tô parecendo assim, ó, o unicórnio. O unicórnio é muito louco. Ai, meu Deus. Então eu amarrei a parte aqui da frente toda junta e mais um coquizinho aqui atrás, ó. Só deixei um lado aqui solto, que é por esse lado que a gente vai começar, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou misturando a minha tinta e qual é a tinta que eu uso. Bom, gente, a tinta já tá aqui, ó, no potinho. Eu coloquei apenas um tubo desse, eu uso dois, eu já coloco o segundo. A tinta que eu uso é essa daqui, ó, da Trisclé. Ela é na cor 8.26, que é o próprio Marsala mesmo da marca, tá bom? Já coloquei uma tinta aqui, um tubo de tinta aqui, e agora eu vou colocar o outro, tá? Eu coloco a tintura primeiro e depois, aos poucos, eu vou mexendo junto com a oxigenada, porque eu acho mais fácil. Eu acho mais fácil fazer assim, eu acho que ela dilui mais rápido. Gente, tá aqui, ó, misturei bem a tinta e coloquei duas oxigenadas de 20 volumes. Na perfumaria que eu fui, não tinha da mesma marca, então eu usei essa daqui, ó, que é a da Beira Alta, tá bom? De 20 volumes. Foram dois desse daqui, e meu cabelo tá lindo e maravilhoso. Ó, ficou assim, ó, nessa consistência. E agora, o segredo. Vou colocar um dedinho só desse daqui, que é o intensificador de violeta. Mas, gente, tome muito cuidado, porque se você colocar muito, seu cabelo vai ficar, tipo, hiper mega roxo e vai ficar super estranho. Então, é apenas um dedinho desse daqui. É muito pouquinho, muito pouquinho mesmo. Ó, já coloquei. Vou misturar aqui e já volto mostrando pra vocês a aplicação, tá bom? Bom, agora a aplicação. Sempre separo uma mecha aqui embaixo, ó. Vou prender essa parte daqui de cima. E eu vou fazendo por mechas. Quando estivesse fazendo uma hidratação mesmo, ó. Encosto bem na raiz, que é pra não correr o risco de deixar de pintar algum lugar. E vou espalhando pras pontas. Sempre passem bastante na raiz, tá? Até você sentir que tá tudo bem, bem molhado da tinta. Ó, então eu sempre passo pra raiz e vou puxando pras pontas. E aqui, ó, eu vou massageando. Porque como aqui a gente não enxerga, né? A gente tem que ir massageando pra pegar em todos os fiozinhos. O que tiver aqui, ó. Principalmente esses pequenininhos que tem aqui embaixo. Ó, e aqui, eu vou massageando como se fosse uma hidratação mesmo. Vou pra próxima mecha e vou fazendo a mesma coisa no cabelo inteiro. Vamos fazer um bom bem. Vamos fazer um bom bem. Bom, gente, já terminei toda a parte de trás, ó. Toda a parte de trás já tá bem pintada. E agora vamos começar aqui, ó, na parte da frente. Mas é o mesmo esquema, ó. Você vai separando as mechas finas. Aqui eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado. Que é pra pintar bem esses fiozinhos aqui, ó. Que ficam aqui na frente. Então aqui, querendo ou não, a gente acaba fazendo mais sujeira. Porém, tem que pintar todos esses fiapinhos daqui, ó. Gente, eu peguei o telefone aqui mais de perto pra vocês verem. Toda vez que eu pinto o cabelo, fico assim, ó. Parecendo que eu matei alguém. Ou parecendo que eu tô tentando me matar, né? Mas tudo bem. Eu vou agora tirar o excesso dessa tinta. Porque senão depois vai ficar muito difícil pra sair, ó. Dessa vez eu borrei até aqui. E vamos lá. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Ó, gente. E aqui, com o mesmo olhinho que eu passei pra poder proteger aqui, né? Que não protegeu muita coisa. Eu tô passando aqui com algodão na pele. E depois eu tenho um tira-manchas que eu vou passar também. Mas isso daqui é uma coisa que sai até rápido. Porque como eu tava de base também e eu passei o óleo, isso daqui provavelmente vai ficar bem claro. Então eu não fico desesperada com isso, não. Isso daqui é normal. Toda vez acontece isso. Eu vou, então, deixar agir aqui a tinta. Eu vou terminar de tirar esses borrados. E vou deixar agir a tinta, se eu não me engano, é 40 minutos. E aí depois eu venho mostrar o resultado pra vocês, tá? Eu acho que eu vou fazer uma reconstrução depois. Pra dar uma up no cabelo, né? E aí eu venho mostrar pra vocês depois, tá bom? Aqui no vídeo tá aparecendo uma cor bem escura pra vocês. Mas no final eu vou deixar fotos pra vocês verem como fica na claridade, como fica no sol o tom do cabelo, tá bom? Fica muito bonito. É uma tinta que não resseca. É uma tinta barata. É uma tinta que eu acho que dura bastante. É uma tinta que eu gosto bastante. Então, gente, foi esse o vídeo. Como eu falei pra vocês, eu gosto bastante dessa tinta, ó. O brilho dela deixa um brilho bem bonito. E deixa eu mostrar pra vocês também. A hidratação que eu usei, a reconstrução, na verdade, que eu usei, foi essa marca aqui, ó. WZ. Que é uma máscara de maionese com baunilha, tá? Ela é uma máscara de reconstrução. Já havia usado ela algumas vezes antes. E eu gosto bastante, porque eu acho que ela ajuda bem a reconstruir o fio, sabe? Sem deixar aquela coisa rígida e tal. Vou trazer um vídeo separado, só com a resenha desse produto aqui, se vocês quiserem, tá? Mas hoje é mais pra mostrar mesmo como eu faço a tintura do meu cabelo em casa. Então, é isso, gente. Não tem segredo. Mostrei tudo pra vocês no vídeo. Se vocês gostou, deixem um like aqui. Deixem seus comentários. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.